então vamos pra mais uma entrada aqui ó é aqui como se pode ver entrou vendido então aqui a idéia né a a idéia do robô é é que já bateu na meta bateu na meta ele entrou vendido ele entrou vendido aqui ó tá vendo deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês exatamente aqui onde é que ele entrou aqui ó ele entrou exatamente nesse ponto aqui ó ele entrou vendido então a idéia dele vamos dizer assim era a idéia do robô a a estatística do robô é a programação dele era pra tirar essa cara feminina aqui mas era pra ele aparecer era pra ele cair né vendido pra ele pra ele descer aqui só que o que aconteceu olha como ele subiu tá vendo ele subiu até um ponto aqui se ele subisse mais um pouquinho aqui se você voltar ao vídeo porque você vai ver que tinha uma linha se não me engano uma linha verde e vermelha e tal tinha uma linha aqui em cima que se ele batesse aqui ele parava de perder então é o tal de stop né ele vai até um ponto você programa o robô para quando ele perder ele não perder muito né porque é esse robô aqui até tá fora do padrão é ó ele tem entrou quatro vezes hoje fez quatro operações e nas quatro ele teve acerto tem um bocater 100% acerto hoje para que isso não é normal vamos dizer assim ele pode ele pode errar também pode é ele pode dar negativo ele pode então é é mas muito interessante eles então voltando aqui ó ele vou ele subiu lá ele quase bateu aqui em cima nesse stop ou seja nessa meta de perca você tem a meta de ganho você tem uma meta de perca que não ser uma meta mas seria uma uma garantia um stop né o máximo que você está disposto a perder por operação então é sempre legal colocar isso se você não colocar isso você tem um risco de perder todo o seu capital né então sempre coloca stop sempre pensa que você pode que você deixe um risco se perder quanto maior o seu stop né igual se levar um stop de 100 reais no dia de 500 reais no dia de 2 mil reais no dia é quanto maior o seu stop maior a chance de você ganhar também então é muito relativo tem que ficar muito ligado não adianta dizer assim eu só quero perder um real por dia e ganhar mil reais por dia isso não existe tem que deixar um stop que seja condizente eu vou ver se eu consigo achar tem uma planilha específica sobre stops que o que a gente tava vendo deixa eu ver se eu consigo até achar aqui mas a planilha de stops é do Thiago é eu vou ver se o Thiago me disponibiliza essa planilha de stops que você consegue calcular entendeu entendeu dentro da tua meta de área de ganho você consegue calcular a tua meta máxima de perca também é o teu teu loss máximo de outra perca máxima no dia ok mas muito interessante esse daqui ó deixa eu até atualizar aqui ó esse robô aqui ele tá ele fez 89 né um pegar o histórico ó então ele é 89 no dia ele fez mais 25 reais agora e mais 32 que era naquele outro robô aqui ó esse outro robô que tá aqui ó ó eu fiz mais umas entradas aqui ganhou aqui entrou comprado e aqui entrou vendido é aqui comprado e vendeu certinho aqui vendido não aqui comprado e vendeu aqui certinho olha duas operação aqui comprou vendeu cara 100% aqui mais um ó entrou vendido saiu certinho cara muito bom esse robô fez nove operações e tá com 100% de acerto também nesse período ele fez no no simulado isso aqui com dois contratos de mini índice ele tá fazendo 240 reais e aquele outro robô ali tá fazendo oitenta e nove reais imagina só a gente tivesse no modo real aqui e e operando a gente estaria aí com o valor aproximado aí 300 eu já vi assim dias de fazer mil reais isso em conta real né é eu vou deixar o link ali para o grupo do tiago também quem quiser ver mais informações ali tem todas as informações é do tiago moreira eu vou deixar o link bem certinho com o grupo ok beleza pessoal qualquer dúvida aí deixa nos comentários do vídeo ou dentro do grupo lá também coloca lá que tem bastante informação é eu sempre digo assim no começo é meio complexo no começo demora um pouco para pegar o jeito mas depois que você assiste as aulas ele começa a instalar o metatrader começa a fazer negócio rodar é e você começa a entender o funcionamento do robô é muito é muito interessante muito gratificante também então pessoal isso aí obrigado a atenção e até o próximo vídeo